Ser milionário em qualquer lugar do mundo é uma questão de escolha, só não é quem não quer. Qual que é a diferença de um rico para um pobre? A mentalidade, perfeito, é isso. A única diferença é uma coisa que a gente chama hoje de mindset. Mentalidade, só isso. Não existe investimento sem risco. O investimento sem risco seria o investimento sem retorno, porque obrigatoriamente retorno está atrelado ao risco. Este é o maior problema teu, você não toma risco. Se você não toma risco, você não toma retorno. Na verdade, de onde vem o medo do mercado financeiro? De qualquer outro medo. Medo vem, no final, Paulo, da ignorância de como funciona, correto? É o medo do desconhecido em si mesmo. Vocês vão notar que o que eu vou te apresentar como profissão é altamente psicológico e mental. Se você vier falando que você quer dinheiro, você sai com o dinheiro. Se você quiser aprender, você sai com o conhecimento. Agora, infelizmente, conhecimento não alimenta a família de ninguém. O que você faz com ele, talvez. Agora, ele por si só, não adianta muito. O fato, gente, isto é muito importante vocês entenderem. Dinheiro não some no mercado. Como? Não aparece do nada. Evidente. O dinheiro que a maioria perde, vai para onde? Vai para a mão de quem ganha. É evidente, tudo é um fluxo. Então, imagina você trabalhar, Alex, num mercado onde a maioria das pessoas perdem. É um sonho, porque o dinheiro flui para você. É uma questão biológica. Neste mercado, só vive um tipo de pessoa. Só um grupo ganha. Quem? O profissional. É trabalho, como qualquer outro caso. Segundo ponto, não é complexo. É simples. Raso de simples, Vinícius. Mas é simples mesmo. Só não confunda simplicidade com facilidade. Se eu ganhar, parabéns, Luiz. Você é competente, estudou, se dedicou e ganhou. Se eu perder, filho, a culpa é só tua. Você ainda não é capacitado o suficiente. Porque se eu dependesse só de mim, Carlos, minha vida seria muito diferente. Aqui você é livre. Aqui você é livre.